Música Vai até quinta-feira a semana da Associação Rio Grandense de Propaganda A abertura aconteceu ontem à noite no Hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre O palestrante da primeira noite de evento foi o jornalista Arnaldo Jabor Ele tratou de assuntos como política e economia O encontro reúne empresários interessados na área de comunicação A proposta é valorizar e fortalecer o mercado gaúcho de publicidade Hoje acontecem três palestras que tratam, entre outros temas, da audiência de mídias digitais, tendências e comportamento dos brasileiros Itens do vestuário devem estar entre os presentes mais procurados neste ano Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas, divulgada hoje, mostrou os atos de consumo para o Natal A expectativa é de que seja movimentado 1 bilhão e 200 milhões de reais só em Porto Alegre Há 25 dias do Natal, o movimento nas lojas já é grande Logistas de Porto Alegre preveem um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado Nós estamos hoje com o maior número de carteiras assinadas da história de Porto Alegre Isto é um dado que tem que ser considerado no aspecto da geração de renda disso Isso acabará gerando um aumento de 13º Segundo pesquisa realizada pela CDL, os itens mais procurados devem ser roupas, calçados, brinquedos e perfumaria Um dado interessante é que 43% das pessoas vão fazer as compras em lojas de rua por ser mais barato que nos shoppings O aumento da renda também se reflete no valor do presente Cada pessoa deve gastar em média 100 reais com as compras de Natal Para minha filha, comprar calçado, roupa Para ela, para gastar uns 60, 80 É filha mulher, né? Acho que uns 300, 400 reais Até uns 100 reais Na média, mais de 200 filhos Até o próximo dia 19, um espetáculo tradicional em Curitiba vai encantar milhares de pessoas É o Coral do Palácio Avenida, que completa 20 anos Nos bastidores, corre-corre e muito nervosismo Vou ficar nervosa, ele vê 20 mil pessoas Tá lá em cima, cantando com os objetos, todo mundo vendo, se aplaudindo Quando as 100 mil lâmpadas são acesas e o cantarolar infantil ecoa pelo centro de Curitiba O encanto do Natal entra em ação As vozes agudas e delicadas das 160 crianças carentes que moram em abrigos de Curitiba e região Fazem vibrar corações e mentes Maravilhoso, lindo, emocionante, dá vontade até de chorar O Coral de Natal do Palácio Avenida completa 20 anos de história E desta vez o público também faz parte do espetáculo No ponto alto da festa, todos cantam juntos A letra da música é projetada no prédio São mais de 20 mil vozes em um gigantesco karaokê ao ar livre O paixão que essas crianças têm em cantar O envolvimento, como elas nos envolvem Todas as sextas, sábados e domingos, até o dia 19 de dezembro A magia se repete, atraindo mais de 200 mil visitantes de todas as partes do país e do mundo Na verdade, nunca tinha assistido um espetáculo dessa categoria De hoje ao dia 3, a tribo de atuadores Oi Nós aqui, através de Porto Alegre Realiza o seminário Teatro, Performance e Política O evento acontece na sede do grupo, no bairro São Geraldo A partir das 8 da noite E comemora 10 anos da Escola Popular Silvana Garcia da USP e o jornalista Valmir Santos Falam sobre o teatro político na América Latina A entrada é franca E uma última notícia A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre Ajuizou hoje uma ação civil que pede a interrupção dos procedimentos Para a construção de 11 presídios no Rio Grande do Sul O MP questiona a falta de licitação para as obras e também os prazos Paralelamente, uma medida de suspensão de contratações Já estava em andamento E amanhã o TCE deve analisar o caso Participe do Ubra Notícias Denuncie abusos Sugira boas ações Construa o Jornal com a gente Eu volto amanhã às 7h10 da noite Obrigada pela companhia e até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri